Boa tarde, a mesa composta pelos nossos dirigentes. Boa tarde a todos os presentes convencionalistas. Eu estou com a proposição de alteração do regulamento do entrevejo cultural de peões no artigo 28º, parágrafo único, de autoras da Elenir Fátima Vink, que é a nossa vice-presidente de Cultura do MTG, e a Anny Jane Varela, que é a diretora do Departamento de Concursos do MTG. Resumo para esta proposição. Alterar o período e a abrangência a serem considerados na avaliação de participação e vivência dos peões, igualando ao período de abrangência considerado para as prendas. Propomos a substituição do parágrafo único do artigo 28 do regulamento do entrevejo cultural de peões, aonde está escrito assim, a ficha relatório é a citação pura e simples da participação e vivência do concorrente no tradicionalismo, bem como a participação em eventos municipais, regionais e estaduais, nos dois últimos anos, e deverão estar de acordo com os critérios estabelecidos pela vice-presidência de Cultura através do Departamento de Concursos Culturais para Prendas e Peões na primeira fase e segunda fase do entreveiro. Passaríamos para o seguinte texto. Na avaliação da ficha relatório, terão peso as atividades organizadas e desenvolvidas durante sua gestão ou para a primeira fase, na sua vivência no seio da entidade mãe. Tanto as participações em eventos como as atividades deverão costar nem relatório conciso, acompanhado de documentos comprobatórios. Na categoria PIA, deverá ser considerada a coerência entre a faixa etária e as atividades em eventos que o candidato participou ou organizou. E aí segue a sua justificativa. Meu parecer para essa proposição é favorável. E justifico que as autoras já colocaram uma justificativa plausível aonde elas referem que igualar o período de abrangência das atividades desenvolvidas, das participações dos peões, estaremos valorizando o trabalho desses jovens que realizam trabalhos de grande relevância ao tradicionalismo e seu papel como representantes da sua entidade ou regiões. E aí eu justifico que essas justificativas, eu concordo por ser plausível, da necessidade de adequação. E, desta forma, pretende-se que os concursos de prendas e de peões fiquem equiparados em termos de regulamentos, levando-se em conta que as prendas e os peões desenvolvem as atividades e os projetos juntos. E outro item positivo que eu entendo é que os peões terão mais condições e facilidade e entendimento de desenvolver as suas ações e, posteriormente, fazer o registro, registrando no relatório de atividades. E que serão analisadas e pontuadas no entrevelo cultural de peões, tanto na fase regional, então, com as suas participações e ações na entidade mãe, na sua entidade de origem, para chegarem no concurso, no entrevelo regional, e depois, enquanto peões regionais, para entrarem para a fase estadual. Então, eu reforço o meu parecer favorável. Com a palavra, Anijane, autora. Senhores, boa noite. Como foi bem explicado pela nossa relatora, essa proposição visa facilitar até o trabalho das prendas e peões, porque, dessa maneira, os peões poderão trabalhar em conjunto, de forma mais fácil, com as prendas. O que acontece hoje em dia é que o relatório dos peões é um trabalho de dois anos. Dessa maneira, a avaliação vai ficar só para um ano, o ano que ele vai estar concorrendo realmente. E simplificando o trabalho das diretoras culturais também, que, dessa maneira, poderão explicar e trabalhar junto com os grupos regionais ou de entidades de maneira mais fácil, de maneira mais simplificada e alcançar de melhor forma os objetivos com o curso. Dessa forma, eu peço, senhores, a aprovação do parecer. Bom, só uma explicação. O que nós estamos alterando não é o artigo 28 como um todo, mas sim o parágrafo único do artigo 28. Ok? Sim. Parágrafo. Tá? Parágrafo único do artigo 28. Esse que estamos alterando. E não que a proposição só fale em artigo 28 e omite a especificação de que é parágrafo único. Ok? Tá bom? Em regime de votação, quem concorda com a relatoria, levanta o cartão. Quem não... Não, eu estou aguardando o Everaldo levantar o cartão. Ele recebeu ordens para levantar o cartão. Tá bem. Quem é contra? Ninguém? Tá bom. Não, eu estou aguardando o cartão.